Olá, vamos falar agora de algumas pronúncias controversas de palavras com as sílabas que o é ou que o i. Se pronunciamos questão, devemos pronunciar questionar, não questionar. A água é um líquido, logo o aparelho que transforma os alimentos sólidos em líquidos é o liquidificador, não liquidificador. As lojas devem fazer liquidações, não liquidações. Liquidez, não liquidez. Liqu é fazer, não liqu é fazer. Agora, o período de cinco anos trabalhados chamamos de quinquênio, não quinquênio, como muita gente fala. Tchau, até o próximo. Tchau, até o próximo.